Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu medo controlado, meu desparranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu medo controlado, meu desparranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu medo controlado, meu desbarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, minha semana, meu feriado Meu medo controlado, meu desbarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo